Acabei justo um dia aqui já, mano. Tá merda, velho. Esse trouxa, mano. E aí, ô seu otário. Qual foi, doidão? Qual foi? Tu tá reclamando, doidão? Que a faena igual foi e tudo. Eu tô reclamando de alguma coisa, por acaso? Parece o seguinte. Tá muito perto da cidade, tá ligado? Vou te levar pra um lugarzinho mais longe. Entendeu? Entendeu? Bora levar aí, rapaziada. Ei, doidão. Eu vou assim, assim, roupa. Ai, caralho. Vai. E se reclamar, vai apanhar. Vai, na frente. Na frente, vai. Meu Deus do céu, velho. Não, te capaí, doidão. Vai, segue frente. Olha lá, o de bonézinho, ó. Cadê minha roupa, velho? Pelo menos. Você vai. De roupa. De roupa, não. De roupa, não. Vai, vai. Ai, caralho. Vai, doidão. Levanta, anda logo. Vai logo. O cara me deu um choque aqui, rapaz. Vai. Lá no bot. Braia, eu posso? Pode o que, rapaz? Pode nada. Não, não. Eu, hein. Ai, caralho. Calma. Descou. Deixa o que eu. Deixa que eu resolvo o que eu depois. Vai, doidão. Entra lá no bot. Anda logo. Vai, velho. Amor, mano. Vai. Ambecil mesmo, né, velho. Eu vou aqui na frente. Vou sentar aqui, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bora aí, bora aí, mano. Vai devagar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que é isso? E aí, mano, onde você tá me levando, doidão? Cala a boca, moleque. Eu acho chato. Não, mano, tem que saber onde você tá me levando, doidão. Não é assim, não, mano. Eu tô te levando pra outro lugar, rapaz. Tá com medo? Quacrão. Oi. Porque a gente é grande nós. Opa, eu acho que já foi. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Acho que é melhor você acelera aí, doidão. Mano, seus amiguinhos, né? Só pode. Óbvio. Meu Deus do céu. Eu não quero ver, doidão. Vambora. Tchau. 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 E aí doidão? Opa! Valeu aí mano, preciso salvar eu velho. Tamo junto. Parece que também não foi em casa, mas também, né? Mas tudo bem. Ah, doidão. O que tava doidão? Mano, longa história. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Cadê minha irmã? Sua irmã tá na casa, mano. Tá tudo tranquilo com ela, né? Agora comigo já não para, né? Pois é, né? Tão só de cuequinha aí, né? Não, só corre atrás dele, como você pode ver. Não, ela tá em casa, pô. Relaxa, mano. Ela já tá mais de boa, tá ligado? Tá em casa? Tá em casa, mano. Depois daqui ela não viajou, tá ligado, né? Foi pra Nova York. Eu fiquei saindo, tá? Você acha que eu não sei, filho? Tudo que vocês fazem eu tô sabendo. Ela sabe que eu tava vivo. Ah, não. Ela sabia que você tava vivo? Lógico. Não, tranquilo, né? Mas tudo bem. Inclusive, gostam. Vai lá atrás lá. Conhece? Eu queria perguntar a tu, o que te acha de carro é esse, mané? Cheguei. Ah, não é, mano. Não, não é o que eu tô pensando não, é? Éguas. O próprio. O próprio. Éguas. Ah, pai, meu irmão. Éguas. Éguas. Motorzinho pra fora, ô motor? Motorzinho pra fora. E aí, mano? Oi? Ah, mãe. Motorzinho pra fora? Motorzinho pra fora. É o carro do pai do gusto esse daí. Que? Ah? É o carro do pai do gusto. Oi. Quer ver o ronco? Quer ver o ronco? Entra aí, mostra o ronco dos caras. Aí, Rua, saca só. Sentiu saudade, meu? Óbvio, mano. O cara sumiu e não volta mais, mano. Tá maluco, mano? Sumi e nunca mais volta, mano. Lembra do meu pai, mano. Vou te salvar, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu sumi. Também não é assim, né, Antônio? Eu não faço milagre. É... Mano, eu vou... Pera aí, velho. Eu sumi salvando sua namorada, né? E voltei te salvar, né? Que coisa. Ó que causazinho romântico. É, né? Fazer o que, né, mano? Pois é, né? E agora eu tô indo embora da cidade de novo, mano. Não. Você vai ficar. Sabia que tá olhando, tchau. Não, não. Tô zoando, cara. Que saluco. É, busco. Eu vou ter um troço, T.H. Que que tô... Caralho, velho. Ó, o cara tá preocupado com o carro treado, mano. Não tem o carro sequestrado aqui, não. Não foi mal, mano. Eu tô preocupado com o tio não, mano. Ah, não. Tudo bem. Nossa, você pode descer o carro por causa. Tô zoeira, zoeira, velho. Tá, tá. Ó, T.H. Espero que tu curte desse carro, viu, mano. Ih, gostou dele? Gostei. Chega aí, rapidão. Chega aí, rapidão. Chega aqui, rapidão. Vem aqui, vem aqui. Que que foi? E quem disse que ele é meu? Tá com a tua placa? Tá com a minha placa porque eu montei esse carro pra mim, mas... Quem disse que esse carro aqui vai ser meu... Isso. Eu vou dar pra um de vocês. Vai. Vai dar pra nós? Quem? Eu também existo. Eu também existo. Eu também existo. Pra mim, ó. Pra mim, ó. Eu também existo. Eu tenho um carro só, hein. Independente de quem for. Espero que cuide do carro, viu. Porque eu tenho um carinha enorme por esse Mustang, tá? Ó, uma coisa eu falo. Eu tenho um carinha enorme pra mim. Você tem um carinha enorme? Vambora, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu espero que ninguém esteja no meu quarto, hein. Aí, Edu. É... Trouxe o carro aí, ó. É, eu percebi. Dirige aí, mano. Dirige aí. Caraca, Deus, mano. Tô com fome, mano. Fecha a porta aí. Pois é, alguém tem uma roupa pra aí, não? Vambora aí, mano. Deve ter ido no carro. É, uma blusa aí. Vambora, vambora, vambora. Cuidado com o Mustang. Nossa, vem na moral, véi. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Pelo amor de Deus, mano. Tá maluco, Dudu? Mano, quantos dias eu fiquei lá, véi? Dois. Fui lá, mano. Já... Já comi também. Tá mais de boa agora, véi. Tô louco, mano. Tava desidratado, véi. Oxi. Ei, mano. Fala aí. Os caras, tipo, olha lá, véi. Ei, Rei Leão. É foda, véi. Mano, que parece ser Rei Leão, véi. É igualzinho, né? Ei, mano. Ei, mano. Você tá falando comigo? Não, mano. Tá falando com ele ali, ó. O cara tá vazando Rei Leão, hein, mano. Uma cópia. Aí, caralho. Opa. Aí, agora é esse aí. Eu, hein. É esse daí, caralho. E essa arma aí, Dudu? Essa arma aí, mano. É, o cara, mas uma vez ele acha que sabe usar pra sempre agora aí. Uma? Mal sabia ele. Uma furada. Uma furada. Ah, não. Tô voando. Me despedi, mano. Por que? Ah, mano. Botei comer alguém aí, véi. Ah, seu macho, seu rabo. Tô zoando, cara. Que legal? Isso aqui tá falando algo sério, tá ligado, mano? Mas ele tá falando sério, pô. Não, olha o carro que seu pai me deu, mano. Que que é isso? Fala aí. Que que é isso, credo? Olha o carro que seu pai me deu, mano. Que meu pai? Ah, o Benny. Olha que desgraçado. Ah, não acredito que ele pegou meu carro do Japão. Vou matar ele. Ele me deu esse carro aqui também, ó. Não, que pô é? Cê tá viram caridade, ele veem verão caridade agora? É mentira dele. É sério, a gente tem descarimento? É... É sério. ungu'schi, ele veio caridade agora? Ah, ele me deu jetetacha. Não, é que eu vou correr pra ele. Ele pediu pengar pra ele um carro. möglichst, um Mostanguinho, um Mostanguinho. Polo, puxa gente, mano. Nele treina esse carro mesmo que vai ver. Quebrou bagulho aí, mano, ô. Deixa eu perguntar, ô, Luýne, de que é um car annihilado no meu quarto, mano? Na moral mesmo. Vou quebrar quem tiver no meu quarto. Ninguém, mano. Ninguém tá no seu quadro, não. Eu acho que ninguém tá aqui. Não tá nada. Tem umas coisas lá, tem umas coisas lá embaixo. Tem um, sei lá, um galgo platinado lá, cabelo, sei lá. E aí, o Gusto? Não, o Gusto é o seguinte, o Gusto é aqui em cima. Só que tem galgo platinado aqui é o... é o Goofy. Cadê o Pichal? É o Pichal, velho. O Pichal, mano. O Pichal é um caso perdido, velho. Mano. Ah, vai. Oh, vai. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. O cara agora. Tem uma buzina de um caminhão numa Lamborghini, velho. Ah, velho. Eu vou atendendo. Eu vou atendendo esse moleque. Quem que é o Eric? É o Eric. Ah, é o Eric. É o Eric, velho. Ah, não é fruta quem que é. Aí, ó. Tem uma buzina de caminhão. Ah, é? Você não ficou sabendo, né, o... O TH, eu e o Eric, mas achou duas Lamborghini no ferro velho. E aí, velho? Caô, sério? Aham. Ele achou essa daqui e eu achei uma Huracan. Mas chega aí, rapaziada. Fala um bagulho sério aqui. Seis mil agora é sério, tá ligado? Fala aí, mano. Fala aí, ô. Fala aí, ô. O serinho mesmo, mano. Vamos aí com o líder aí. Fala aí, ô. Provavelmente não vai morar aqui na mansão, mano. Provavelmente. TH, TH, TH. Sobe aí na posição do Rei Leão pra falar o que cê tem que falar. Ixi. Ah, mano, a pelícia. Cê é louco? Vai. Eu vou te empurrar lá embaixo, hein. Credo. Cê não é louco? Eu quebro tua cara. Vai lá, agora fala. Caraca. Ela é burro, né, mano? Fala aí, mano. Aí, mano. Eu sou pai, galera. Virei pai, mano. Eu? Virei pai, mano. Ah, não. Caraca, mano. E quantos? Esse cara tá de canais, né? Quantos o quê? Quantos meses ou o quê? Quantos filhos? Não, dois. E? Qual o meu nome? Um galpão? Um galpão? É, um bebê. Resumindo. Não. A pergunta é quem não quer calar. O nome dele? É menino ou menina? É menine. Soeira. Tá maluco? Ixi. Ele é erbola. Ele é erbola. Ele é erbola. Ele é erbola. Qual o nome? Cê respeita meu filho que ele vai ser um... Ele vai ser um TH... O TH é igual a eu. É o TH Junho. É o TH Junho. Foi igual ao pai, ele tá ferrado. Qual é o nome dele? TH Junho. Ele é Lucas. Como? Lucas. Lucas. Grande Lucas. E da menina do teu filho, né amigo? E da menina do TH? E da menina do TH? Ela. Você falou que tem dois? É dois homens? Não, é um menina mesmo. É só um? Coloquei o mesmo nome da minha irmã. Achei que era menina. Se fosse menina... É. O nome da sua filha é Mia. É. Merda rapaziada, vou ter que fazer um filhote mano pra pegar a Mia. Ah não, mas vai ser primo, né? Que droga. Pau. Pau. Respeta a minha irmã se fosse um safado. Hoje não, não mano. Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Vai ser prima, vai ser prima, vai ser prima mano. Não pode não. Deixa, deixa... Meu pai ficar sabendo se você tá querendo meter, meu irmão. Deixa que eu pego, mas que eu juro vou dar um anúncio e jogar um anúncio também, mano. Mas tem por quê? Vou dar um anúncio também. Nada não. Olha o Eric, também quer falar. Olha o Eric, olha. Olha o Eric, olha o Eric, olha o Eric. Calma aí, ele tá mostrando. O Eric, o Eric quer dar um recado. Ele deu uma tropa de carro aí. Calma aí, Leão, calma pra nós. Infelizmente que eu ia embora, mas é... Aleluia. Olha, fala. Não é uma notícia tão boa, né? Deus ouviu a minha frese. É verdade. Ué. É que te perguntaria, mano. Segura o Arara Azul, mano. Então eu te bato. É... Mas... Qualquer uma reclama, gente. Talvez eu possa ficar trazendo um problema pra vocês pra cidade, mano. Ah. Mas... Mas... Já tem... Ó... Já tem... Ó... Já tem o Leon... Quando eu te salvei lá, boa, naquele dia... Cê nunca tinha me visto, né? Então eu não sei o que é... Bom... Cê não sabe de onde eu vim. Verdade. Eu sei que cê ia botar a barriga da sua mãe. Por que que eu tava... De onde eu vim, eu tinha muito medo que eu vou ter que matar alguém. Eu sei que você saiu... Meus pais... Eu... Como que eu falo? Mexi com algumas coisas ilegais. Tá, merda. E eu já vou embora. Eu nunca me envolvi nisso. Tá, mano. Eu gosto de surpresa, mano. Eu gosto de que aconteça logo o treinando. Bagulho. Ah, beleza. Pera aí. Dois reais ou um tiro misterioso? Tira essa Lamborghini aqui, mano. Que eu vou ter que sair, mano. Vou lá na minha. Deixa eu pegar meu facão aí, mano. Calma aí. Eu não vou falar nada não, mas eu vou dar um rolê de mustangueira, né? Cê vai na minha? Vou, mano. E porque é o seguinte, mano. No dia que eu fui sequestrada, eu fui na casa dela. Que? Então bora lá, então. Ih, mano. Relaxa eu ainda. Eu vou trazer ela pra casa. Ô, eu também vou lá, mano. Eu preciso ir na casa dela. Eu vou trazer ela pra casa. Calma, mano. Não, tô nem aí. Vamos lá. Eu não confiei em você, não. Sei lá. Ah, eu não confiei em você. Não, vambora. Eu não confiei em você. Sai daí. Sai daí, doido. Eu vou roubar o mustangueira, depois eu devolviu. Me dá um pulinho aí, chiclete. Chiclete, velho. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Rapaz do carro aí. Eu tô preso aqui, rapaz do carro aí. Eita, cara. Pera aí, cara. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tranca ele, tranca ele. Não tranca, Alici. Não tranca, Alici. Tranca, tranca, tranca. Sou eu que tô no carro, doidão. Ah, tá só isso aí. Falou, doidão. Eu tô pendurado. Alici, depois você devolve o carro dele, viu? É, tá gritando aí, doidão. Eu tô aqui atrás de tu aqui. Ah, tá. Relaxa. Pera aí o carro. Mano, eu vou lá na minha, velho. Eu vou trazer ela pra ele. Demorou? Beleza. Falou, doidão. E aí, chefe? O que que vocês fizeram pra atirar? Minha paz. Vou explicar pra ele aí, ó. Faz outro. Então, patrão. Segundo. Tem um moleque aqui na cidade que tá dando muito trabalho pra nós, entendeu? Ele se chama Juan. E... Como é que eu posso te dizer? Ele só tá atrapalhando nossos negócios. E, infelizmente, ele acabou matando meu irmão. Um cheirão. Não. O cheirão é um dos nossos melhores. E vocês deixaram ele morrer? Vocês não. Eu competente do Brian. Ele deveria dar um fim no meu irmão dele logo. Ele falou. Falhou duas vezes. Brian. Se você não for atrair seu irmão logo, eu mesmo vou dar um fim em você. Não, não. Relaxa, chefe. A gente vai dar um fim nele logo, entendeu? Quanto eu faço isso logo? Positivo, chefe. Não sei que em pouco tempo. Tem mais alguma coisa pra me dizer? Não. volts, que... Tem mais uma coisa que eu disse cá. Que... Uau. Tchau. De certo? Legenda por Sônia Ruberti